O Ministério da Educação e o método balão vai gerar o professor Siranebemaximona posse, mas que durante o ano, Siranebemaximona posse, mas que durante o ano, Siranebemaximona posse. Professor Bolsa Candidatura, Siranebemaximona posse, o seu governo, e o seu Ministério da Educação, balão durante o ano, lhe ganhorem voluntários à escola, Siranebemaximona posse. O Ministro da Educação, Dulce de Jesus, atolha, hiracne, relaciona com a preocupação pública com o exame nacional na passagem de classe básica da dauna, no lak-lhe urtam estudante Siranebemona posse, o ministério continua posse, faz daru, com a professora Siranebem pasaona e até este Bolsa Candidatura. O Ministério da Educação, o gerente de escola Siranebem, o método balão, o gerente de professor Siranebem. O Sranebem é que é para ser um reforço, mas que colocar o plano, mas que é professor. O Sranebem se dá direito a fazer, o ministério pode ser simulado, Então, para receber a atividade extracurricular, receber a aula de reforço, o estudante devem ter problemas na escola e as maneiras que a deputada não dependem. E ainda não precisa o professor Matenec. Precisa o diretor Matenec, precisa o professor Matenec, que geram recursos para a gente. Professor Bolsa, candidatura, Sila, devem ter uma citação, Capose, a Motocatus, Nenresin. Nós ainda está acabada a escola, a ensino básico, o primeiro e o segundo ciclo, e a município, Sanonresin, Rua, Noraiwa. Lamberto da Silva, Zemen.